A CIDADE NO BRASIL E eles acabaram encontrando a maior aventura de suas vidas. Como que a gente vai comer? A gente não tem dinheiro. Quem assalta a loja de conveniência armada? É o quê? Estamos falando de três jovens com síndrome de Down. Em menos de 24 horas, eles já estavam famosos em todo o país. O que é que eles estão fazendo? Como o senhor explica eles usarem frases de filmes para assaltar os estabelecimentos? Eles veem muitos filmes. Você sabe onde eles foram agora? Japão. Selva. Foi. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Colegas, embarque nessa divertida e emocionante viagem E veja o mundo com outros olhos Eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo Você não percebe que a gente é diferente? Não tem problema. Gosto de gorda Colegas, breve nos cinemas Let it go Petite Explique Eu nem sei quem sou Eu nem sei quem sou Eu nem sei quem sou É você quem sou Você não sei quem a são Eu sei quem sou Ele sou Eu sei que você Eu sei quem o meu Eu sei que é